E aí beleza, eu sou Marcelo Carvalho Hoje eu vim resgatar mais um vídeo de 2011 lá do Raul Gil Que eu vi que tiraram do ar aquele YouTube Então vou deixar aqui no canal pra todo mundo lembrar E quem não conhece a minha história Foi um dia que eu cantei Smells Like Teen Spirit Do Nirvana, foi uma versão acústica A galera acabou gostando bastante na época Eu achei que iam odiar Então vou deixar aqui, tá? E lembrando que dia 18 de outubro Tem lançamento aqui no canal do clipe da minha música Autoral, sempre com sol Aqui na descrição vou deixar o link pra vocês fazerem o PSave Pras plataformas digitais E dia 18 de outubro, terça-feira Tem o clipe aqui no canal, tá bom? Deixa um like aqui, se inscreve aqui no canal Manda pros amigos, vê aí Tchau! 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 Tchau. 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 Valeu, Brandar. Tchau.